Dia de preparar um pavê de Kinder Bueno delicioso, facinho de fazer, você vai fazer aqui comigo. Minha filha pediu, então vou preparar um bem gostoso aqui. Em uma panela vamos pôr três gemas. A gente vai peneirar e colocar uma lata de leite condensado. Aqui a parte eu misturei o amido de milho no leite antes da gente começar. Mistura muito bem o amido aqui com uma colher no leite. E em reserva para a gente já pôr junto aqui com a gema e o leite condensado. Então retira aqui a pereirinha e vamos pôr essa misturinha de amido de milho com o leite. Mexendo bem com uma colher, fogo sempre médio para baixo. Vou pôr um pouquinho de essência de baunilha que também dá um gostinho bem especial nesse molinho, nesse creme gostoso. Vamos misturar até engrossar. Esse é o ponto que eu quero, olha, começou a ferver, a ter bolhas mais grossinhas. A gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar muito bem. E deixa aí mais uns dois minutinhos, é o suficiente. Retira e deixa esfriar esse creme em temperatura ambiente. Pode pôr um plástico em cima para não criar aquela película, então deixa reservadinho. Depois de frio a gente vai montar esse pavê. Gente, é sensacional. Não tem como ficar ruim, né? Kinder Bueno super combina com esse creme. Então a gente vai pegar uma travessa. Não muito grande porque a quantidade de creme não dá um pavê muito grande. Que é se vocês queiram fazer maior, é só dobrar a receita. Então faz uma camadinha de Kinder Bueno, coloca esse creme já frio, gente. Não pode estar quente, senão vai derreter o Kinder Bueno. Então tem que estar frio. E espalha muito bem com uma colher. Vai espalhando aqui para pegar toda a parte dos Kinder. E decora com mais Kinder Bueno por cima. Sobremesa, gente, facinha de fazer. Leva à geladeira no mínimo umas 2, 3 horinhas. E ainda vamos pôr um pouquinho de chocolate em cima. E só servir. Gostou? Compartilha essa receita salva para vocês não perderem e fazer para a família de vocês. E aí